A paz do Senhor pessoal, aqui é o Pastor Fábio. Seja bem-vindo ao nosso canal Adevárzea. Agora você irá ouvir uma das palavras que foram ministradas aqui nos nossos cultos presenciais. Convido que esteja presente no próximo culto. Peço também que compartilhe esse vídeo. Um forte abraço e fique com a palavra. Glória a Deus. Cumprimento a todos meus irmãos com a paz do Senhor. Amém. Você que nos visita também. Paz do Senhor para você. Você que nos assiste. Que nos acompanha aí nas redes sociais. Também a nossa saudação de paz a você. Meus irmãos. Feliz em poder participar de mais um culto de missões. Missões que têm. Feito uma revolução no Peru. Através da tua vida aqui em Várzea Paulista. O que a gente faz aqui reflete no Peru. Você já parou para pensar nisso? Deus tem sido maravilhoso. Deus abençoe nossos missionários lá. Que tem feito. Que tem trabalhado. Tem nos representado ali naquela nação. Benjamim e Júlia estão aqui para uma estrada. Eu ainda não conheço Cucipata. Quase um ano atrás nós fomos ao Peru com a ideia de ir a Cucipata. Cucipata é, como a irmã Júlia disse aqui. E Júlia falou sabe por quê? Porque Benjamim ainda não fala português. Se ele fosse falar aqui nós não entenderíamos. Mas até ele ir embora ele vai dar uma saudação aqui em português. E a gente foi para o Peru com a ideia. E lá é muito frio. É um lugar que a gente acompanha e é muito bonito. Lá onde tem as montanhas coloridas, perto de Cusco. Região alta, fria. E a gente levou um monte de roupa de frio. Toca. Blusa. E agora você compra a passagem de avião. Então você não pode levar nem mala, né irmãos? E a gente se desdobrou. E levou tudo que podia. Luva. Cachecol. Porto Maldonado é 40 graus. Cucipata é frio. E quando a gente chega em Porto Maldonado. Eu lembro eu tinha uma camiseta. E uma calça mais leve. O resto era tudo blusa de frio. Vem a notícia. De que estava tendo um paro na região. Paro, para quem não conhece, é uma manifestação da população. E eles param tudo. Na rodovia ninguém passa. As pontes eles travam. Quando eles tem um problema com o governo. Eles fazem esse tal de paro. E bem nesse dia estava esse tal de paro. E acabou eu e a gotinha ficando em Porto Maldonado. Mais cinco dias. No calor de 40 graus e um monte de blusa na mala. Não usamos nada. Mas eu tenho a esperança permitindo Deus o ano que vem. Nós queremos conhecer aquele povo. Estavam nos esperando. A igreja preparada. Mas Deus sabe de todas as coisas. E eu ainda tenho um sonho a realizar. E eu quero que você ore por esse sonho. Eu quero ir ao Peru. Quem sabe até Cuccipata. E quero ir de moto. Pastor, Deus te livre. E Deus me leve para o Peru de moto. Não ore contra não. Ore a favor. Para que Deus encaminhe tudo e tudo dê certo. Não, pastor. Não tem não. Não é para você. Para mim você vai orar me abençoando. Para que Deus me leve e me traga. E me dê uns três companheiros. Aí de moto. Eu já vi um glória aí. Para que a gente vá junto. Tem coisa melhor nessa vida, irmão. Do que fazer missão. E andar de moto. Abra sua Bíblia comigo. Vamos meditar num texto. Quero convidar os irmãos a lermos. Primeiro Livro dos Reis. Glória a Jesus. Abra sua Bíblia aí. Domingo passado nós falamos. Sobre um personagem bíblico. Elias. Elias fugindo. E hoje nós vamos falar sobre outro personagem bíblico. Que tem muito a nos ensinar. E o capítulo de número 11. Do versículo 1 ao 4. Nós vamos ler esses quatro versículos. Se você trouxe Bíblia. Abra se não trouxe. Leia comigo ali no telão. Além. Da filha de faraó. Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. Moabitas. Amonitas. Edomitas. Sidônias. E Eteias. Mulheres. Das nações de que o Senhor tinha dito. Aos filhos de Israel. Aos filhos de Israel. Não. Casem com elas. Nem casem elas com vocês. Pois. Perverteriam o coração de vocês. Para seguirem outros deuses. A estas. Salomão se apegou pelo amor. Tinha setecentas mulheres. Que eram princesas. E trezentas concumbinas. E suas mulheres lhes perverteram o coração. Sendo já velho. Suas mulheres lhe perverteram o coração. Para seguir outros deuses. E o coração dele. Não era fiel ao Senhor. Não era fiel ao Senhor. O seu Deus. Como havia. Sido fiel o coração de Davi. Seu pai. Glória a Deus. Um exercício para você na semana. Que eu sei que você lê Bíblia. Todo dia. Leia o livro de Reis. Conheça um pouco da história. De Salomão. Seu nascimento. Seus feitos. E você vai tirar muito proveito disso. Hoje eu quero falar com os irmãos. Sobre. O tema. Mais importante. É terminar. Eu não sei. Eu não sei. Se você. Começou muitas coisas. Se você é bom de começar. Se você. Começa com força. Com ânimo. Daquela corrida. Daquela corrida. E quando as pessoas olham. Fala. Meu Deus. Esse. Esse vai ser um sucesso. Mas o tempo vai passando. E você para. Estagina. E não termina. E o tempo passa rápido. E muitos. Terminam. Mas terminam. Mal. É sobre isso que eu quero conversar. Com a igreja hoje. Eu não sei. Se você vem. Tentando. E procurando. Melhorar. Na sua vida. Não sei. Se você consegue. Fazer essa análise. Se você vem. Dia a dia. Tentando melhorar. Principalmente. A sua vida. Com Deus. A sua vida. Espiritual. Eu não sei. Se você vem. Orando. E eu não estou dizendo. Da oração. Para comer. Eu não estou dizendo. Daquela oração. Que quando seu filho. Sai de casa. Você ora. Deus cuida do meu menino. Cuida da minha menina. Deus cuida do meu marido. Deus cuida da minha mulher. Isso também são orações. Mas eu estou me referindo. A um tempo com Deus. Se dentro do teu dia. E das suas. Muitas ocupações. Muitas ocupações. Você tem reservado. Alguns minutos. Para dizer assim. Deus. Esses minutos. São teus. Esses minutos. Eu não quero Netflix. Eu não quero celular. Eu não quero redes. Esses minutos. São teus. Eu quero uma. Conversa com o Senhor. É o meu tempo contigo. Eu não sei se nesse seu dia. Nasce a sua semana. Analise só essa. Você fez isso. Eu não sei se nessa semana. Você teve tempo. De pegar a Bíblia e ler. Sem ser aqui na igreja. Um capítulo vai. Não vamos ser tão religioso. Não vamos dizer que todo dia. Vamos colocar régua mais para baixo. Mas essa semana. Quando foi que você parou? Um pouquinho. Abriu a Bíblia. E fez uma leitura. Um devocional. Leu uns salmos. Com calma. Acompanhando vírgula. Acompanhando a história. Será que você está melhorando? Será que a gente está evoluindo? Nessa semana. Quantas vezes você veio para a igreja? Hoje de manhã não dá, pastor. Está cansado. Quinta não deu. E eu não sei o motivo. Mas não deu. Hoje quase não deu de novo, pastor. Se essa chuva desse um pouquinho antes. Eu já não vinha. Não é assim? E nisso a gente tira uma base. Quando eu não leio Bíblia. Eu decido naquele dia o seguinte. Eu não quero que Deus fale comigo. Que Deus fala conosco. Quando a gente lê a Bíblia. Não tem uma forma mais clara. De Deus falar conosco. Do que quando eu abro a minha Bíblia. E leio. Eu estou decidindo. Deus fale comigo. E assim vai. E assim a gente vai caminhando. As vezes não desenvolvendo. As vezes nós não estamos desenvolvendo. As vezes nós estamos num processo de degeneração. Porque desenvolver aí ó. De pouquinho em pouquinho. Não é assim também. Né? Mas o processo de degeneração. Ele é o contrário. Cada dia eu estou mais fraquinho. Cada dia eu estou mais capengando. Nesse mês foi duas vezes no culto. Mês passado foi uma. Ai é o mês que vem. Eu não sei nem se eu venho. Estamos em desenvolvimento. Estamos num processo. De degeneração. Só você pode dizer isso. Ninguém tem o direito de te apontar e dizer isso. Nada melhor do que você. Porque é você. Que vai prestar conta disso. É você que vai determinar o fim. É você que vai fazer essa avaliação. O texto que nós lemos. Fala de um fim ruim. Um momento horrível na vida de Salomão. E é o mesmo Salomão que escreveu o provérbio 4 e 18. Onde ele vai dizer. E você já leu isso por muitas vezes. Dizendo. A vereda do justo é como a luz do amanhecer. Vê um dia nascer. Ele começa clareando de pouquinho. Pouquinho, pouquinho. Vai clareando, clareando. Vai brilhando mais e mais. Até se tornar um dia claro. Assim é o caminho do justo. Mas e nós estamos caminhando. Nessa claridade ou não. Como é que tem sido você? Pastor, está dando tudo certo na minha vida. O que está dando certo? Você está tendo dinheiro? E com dinheiro você está tendo um monte de amigo. Coisa boa. É churrasco para todo lado. Todo mundo te convidando para restaurantes. Viagens internacionais. Olha que coisa boa. Não é porque isso está dando certo. Que tua vida espiritual está indo bem. Faça essa avaliação. Não é porque na empresa. Hoje você tem X funcionários. Não é porque na empresa que você trabalha. Você está no cargo que é o CEO. O diretor. Manda e desmanda. Mas e como está a sua vida? Para onde está indo sua vida espiritual? Não é uma história da caronchinha dizer que Jesus está voltando. Não. Só quem é doido que não está entendendo. Porque quem tem um pouquinho de noção da Bíblia. Entende certinho que Jesus está voltando. Jesus ele está voltando. E como a minha vida espiritual está caminhando. Salomão não parou para analisar isso. Não parou a tempo. E hoje eu toco uma buzina. Para a minha e para a sua vida. Para você fazer essa avaliação. Para que. O seu final não seja terrível. Talvez hoje é o dia de você dar um break. Mas aquela brecada brusca. Reavaliar. E entender que dinheiro não é tudo. Que vida social não é tudo. Que nós temos uma vida espiritual. Que o dinheiro vai passar. Que as regalias desse mundo vai passar. Que tudo isso é bom. É bom se dá para aproveitar. Aproveite. Mas lembre-se que você tem uma vida espiritual. O fim vai chegar para você. Vai haver um dia que vai terminar. E você tem que terminar bem. Você não pode terminar mal. Não. Eu toco a buzina hoje. Para dizer isso para você. Você não pode terminar mal. Não pode. E eu vou pedir mais dez minutos. Para os irmãos hoje. Que eu me preparei tanto para isso. Que eu não vou conseguir terminar o culto sete e trinta. Prometo que termino sete e quarenta. Amém? Ninguém vai perder nada, né? Analise comigo a vida de Salomão. Vamos parar para pensar um pouquinho. O começo da história de Salomão. Salomão é mencionado no Antigo Testamento por trezentas vezes. No Novo Testamento por doze vezes. Salomão, segundo escritores. Ele foi o responsável por três mil provérbios. Mil e cinco cânticos. Dois dos salmos são de autoria de Salomão. Salmo setenta e dois. Salmo cento e vinte e sete. Salomão era o décimo filho do rei Davi. O segundo filho de Betseba. Lembra da história dessa mulher? Todo o problema, esposa de Urias. O erro de Davi. A morte do primeiro filho. Pois é. O segundo filho dela é Salomão. Salomão nasce num palácio. Salomão vive num palácio. Diferente do seu pai Davi, que era guerreiro. Salomão vê coisas que só quem vive no palácio vê. Tinha do bom e do melhor. Mas ele viu muitas tramas. A história diz que Davi teve dezoito casamentos. Você imagina como que eram as tramas dentro de um palácio. Filho de uma, filho de outra, filho de outra, filho de outra. Sabe aquele balaio de gato? Um querendo matar o outro. Um querendo puxar o tapete do outro. Já conseguiu imaginar isso? Salomão não era o filho mais velho. Não era o primogênito. O primogênito era Adonias. Mas a história diz que Deus escolheu Salomão. E quando Deus escolhe, Deus quebra a tradição. Deus quebra costume. Ele escolheu pronto. Salomão é escolhido o rei. Salomão é escolhido para construir o templo. Que Davi deixou muita coisa preparada para isso. Mas quem ia edificar era Salomão. O texto é lindo e vai discorrendo dizendo, sabe o que? Que certa feita. Deus em sonho aparece a Salomão. E diz mais ou menos o seguinte, Salomão. Pede o que você quer. O texto fala. Que Salomão. Faz um pedido ao Senhor. E ele diz o seguinte, Deus. Deus. Me dê um coração entendido. Me dê um coração. Que tem a habilidade de resolver problemas. Tem texto que diz o seguinte, um coração que te ouve. Olha que coisa linda. Esse pedido ele faz. Eu quero Deus. Conseguir através da pessoa falando. Eu leio nela. O que está acontecendo. Eu consegui discernir. Se é verdade ou se não. Porque o povo a qual o Senhor me constituiu como rei. É grande demais. E eu não vou conseguir fazer isso. Sem o Senhor me der. Essa sabedoria. Deus gostou do pedido dele. E disse, Salomão vou te dar isso. E eu gostei tanto do seu pedido. Que eu vou te dar isso. Vou te dar riqueza. Fez um pacote completo. E deu a Salomão. Deus deu a Salomão. Depois desse presente acontece um primeiro episódio. Que os irmãos sabem. Duas mulheres aparecem. Para resolver um problema diante de Salomão. Ambas tiveram filhos. Mesma época. Diferença de poucos dias. E uma. Talvez amamentando. Dormindo. Dorme. Dorme em cima do filho. O filho morre. E quando amanhece o dia. Aquele alvoroço. Porque essa que o filho morreu. Pegou o filho morto. E colocou. Nos braços da outra mulher. Que o filho estava vivo. E pegou o filho vivo. E trouxe para ela. E aquele fuá dentro daquela casa. Aquilo cai. Diante de Salomão. E Salomão sabe o que faz? Olha a direção que Deus dá a esse homem. Pega uma espada. Essa está dizendo que é o filho. Essa está dizendo que é o filho. Aquele fuá. Sabe o que é mãe brigando por filho, né? Pega a espada. Pega essa criança que está viva. Vamos acabar com esse problema. Corta o menino na metade. Dá metade para uma mãe. Metade para outra mãe. Meu. Quando a mãe do menino viu isso. Falou. Peraí. Peraí. Não mexe no menino não. Entrega o menino vivo para ela. E a outra dizia o seguinte. Não. Pode cortar no meio. Se não é meu. Não é teu. Salomão entendeu. Pega esse menino. E dê para essa que deixou ele viver. Essa é a mãe dele. O povo viu aquilo e falou. Meu. É Deus na vida desse rei. Porque Deus tinha dado isso a Salomão. Um homem sábio. Riquezas. Bens. Honra. O texto diz. Como nenhum rei antes de você teve. E nenhum rei depois de você terá. Deus disse isso. Eu vou te dar isso Salomão. Tinha tudo para estourar. O que eu e você precisamos entender é o seguinte. Deus só nos dá algo. Por um propósito. De Deus te deu inteligência para um propósito. Deus te deu dinheiro para um propósito. Deus tem um propósito. Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Não tem nada solto na minha nem na sua vida, meu irmão. Não. Tira isso. Do seu pensamento. Dizendo para você que Deus não tem um propósito para você. Não. Deus tem sim. Deus te criou para um propósito. O teu propósito se encaixa dentro do propósito de Deus. Essa habilidade que Deus te deu é para isso. É para isso. Deus criou Davi com um propósito. Deus criou Salomão com um propósito. Deus criou você com um propósito. Não está nada perdido. Não. Você é filho de Deus e tem um propósito. E Deus é o maior interessado de cumprir esse propósito na sua vida. Deus quer cumprir. Mas olha aqui, ó. Atenção. Você precisa entender qual é o caminho. Não adianta começar bem. Ele quer que você comece bem e termine bem. E Deus dá a instrução a Salomão. É mais ou menos assim, Salomão. Pega essa visão. Olha o que você precisa fazer para tudo dar certo. Primeira Crônicas 28, versículos 6 e 7. Acompanhe comigo no telão para você ver. E me disse. O seu filho Salomão é quem edificará o meu templo e os meus átrios. Porque eu escolhi para filho e lhe serei por pai. Estabelecerei o seu reino para sempre. Aí que começa. Entenda o texto. Se ele continuar a cumprir os meus mandamentos e os meus juízos. Como tem feito até o dia de hoje. Está fácil de você entender. Deus está dizendo para Salomão o seguinte. Salomão. Continua a sua vida como você está hoje. Que vai dar tudo certo. Que vai dar tudo certo. Que as coisas vão acontecer. Não muda nada Salomão. Só continua. Obedecendo os meus mandamentos e os meus juízos. Mas Salomão. Num determinado momento ele abandonou isso. Salomão não brilhou como a luz da aurora. Ele não clareou. Ele começou lá em cima. Mas a queda de Salomão foi forte. Salomão mesmo com essa sabedoria. Teve dificuldade de fazer gestão. Em algumas coisas. E a gente sabe que gestão é tudo. É a capacidade de você administrar as coisas. E Salomão teve muitos problemas. Muitos problemas. Na gestão do seu propósito. Você nota. Ele colocou o seu estilo de liderança. Aumentou e jogou lá para cima imposto. Tributo. Carga. Um jugo pesado. Tudo isso com o seu próprio povo. Construiu o templo. O templo lindo. E você lê o livro de reis. Você vai ver como era o templo do Senhor. Sim. Lindo. Maravilhoso. Mas também o propósito era construir um templo. Construir a casa do Senhor. Mas que o povo. Tivesse prazer. Construir a casa do Senhor. Na vida daquele povo também. Fracassou nessa gestão. Se perdeu na gestão pessoal. Eu não sei se por tanto sucesso. Ou por tanta fama. Salomão chegou num nível. Que ele entendeu o seguinte. O que eu quero sabe agora o que é. O que eu quero é ser feliz. O resto pra mim. Eu mereço ser feliz. Olha o que eu já fiz. Olha o que eu já construí. Olha o que eu tenho. Olha o que é isso. Olha o que eu. Olha o que eu. Olha o que eu. E a gente sabe quando a gente atribui tudo o que acontece a nós mesmos. Sabe que a queda é grande. Deus não aprova isso. E ele diz o seguinte. Eu disse a mim mesmo. Vou provar da alegria. Eu vou ser feliz. Mereço. E olha o que ele diz. Com essa questão de liberdade. De alegria. Ele se entregou. Ao vinho. Resolvi no meu coração entregar-me ao vinho. Eclesiastes 2 e 3. Sem deixar de me guiar pela sabedoria. E de me apoderar da loucura. Até descobri que de bom os filhos do homem poderiam fazer debaixo do céu. Olha onde chega Salomão. Olha. Se não bastasse isso. O texto diz que eu. Vou construir casas para mim. Vou plantar vinhos para mim. Vou fazer jardins para mim. Vou fazer tanque de água para mim. O tanque de água vai regar o bosque. Regar os jardins. Ah. Eu quero ter escravos. Eu quero ter escravas. Vão morar na minha casa. Vão nascer aqui. Quero também ter boi. Quero ter ovelha. Tudo isso para mim. E tudo isso mais do que todos em Jerusalém tiveram. E antes de mim não vão ter. Vou amontoar para mim tesouro de reis. Quero cantores. Quero cantoras. Tudo que for delícias dos filhos dos homens e mulheres. Quero mais mulheres. tudo o que eu posso. E ele chega a dizer aqui. Tudo aquilo que os meus olhos desejarem. Eu não vou negar a eles. Loucura. Um homem sábio. Sim. Só que a plataforma. Onde opera a sabedoria de Deus. Ela é humana. E quem é humano. É falho. Erra. Tropeça. Se esquece. Cai. Quantos você conhecem? Sábios. Mestres. Conhecedores. E estão numa vida deplorável hoje. E Salomão se entregou a esses prazeres e teve setecentas princesas e trezentas concubinas. Mil mulheres. Para para pensar nisso. Uma coleção de mulher. Eu imagino o rolo. Faz uma conta boba. Mil. Trezentos e sessenta e cinco dias. Todas fazem aniversário. Era cada dia três fazendo aniversário. Eu duvido que esse homem sabia o nome de todas. Mas Salomão fez esses pactos. Fez essa doideira. Fracassou na gestão da sua vida espiritual. Deus disse. Não casem com estrangeiras. Foi Deus que disse. Salomão quer terminar bem. Não case. Não case. Elas vão corromper o seu coração. E o texto diz que Salomão casou. E o que aconteceu? Porque Deus não mente. Deus vê além. Se Deus está dizendo que não. Não faça. Porque não vai dar problema. Uma tragédia anunciada na sua vida. Ouça a voz de Deus. Quando Deus te disser não. Não faça. Quando Deus te disser faça. Faça. Salomão achou que sua sabedoria era maior. Era melhor. Que todo esse seu sucesso. Que tudo isso que ele possuía. Que tudo isso para ele. E na sua vida espiritual. Salomão fracassa. Isso é um alerta para mim e para você. Hoje. É a primeira conclusão que a gente tira de tudo isso. Pare. Pare. Pare para analisar. Como você está vivendo a sua vida. Pare. Faça um balanço hoje. Não espere o final do ano. Com as promessas para 2024. Não. Pode terminar antes. Hoje. Hoje. Analise. A sua vida. O que você vem fazendo. Outra dica para você. Não é porque está confortável. Que está tudo bem. Não é porque está dando certo. Que está tendo aprovação de Deus. Não. Entenda. Não é porque você está em um voo cruzeiro. Que está todo mundo. Que está tudo ótimo. Não. Esse voo uma hora vai ter que aterrissar. Cuidado com a aterrissagem. Cuidado. Lembre-se. Outra dica para você. Toda vez que você se coloca no centro da sua vida. As coisas dão errado. Porque no centro da nossa vida. É Deus que tem que ficar. É Deus que tem que ficar. O centro da nossa vida. É Deus. Não tire Deus de lá. Porque senão é uma tragédia. Anunciada na sua vida. E o último toquinho para você. Como é que está a sua vida espiritual? Como é que você analisa a sua vida espiritual? Para onde você está caminhando? Para ser milionário? Poderoso? Ei, meu amigo. Sua vida espiritual está como? Pastor, eu estou fraco. Fraco ou forte? Venha para a igreja. Aqui Deus vai te dar força e estratégia para continuar. Mas eu termino aqui. Como está a sua vida espiritual? Como está? Analisa aí, meu irmão. Você está se desenvolvendo? Dia a dia? Brilhando como a luz da aurora? Até se tornar um dia perfeito? Ou você está num processo de degeneração? Eu venho na igreja, pastor. Eu não consigo prestar atenção no culto. É um alerta. Eu venho na igreja, pastor. Eu não consigo largar meu celular. É um alerta. Eu venho na igreja, pastor. Eu não consigo ler Bíblia. Eu só quero ir no banheiro. É um alerta. Eu só chego atrasado na igreja. É um alerta. Porque quem quer uma vida espiritual? Chega atrasado não. Ele chega para orar. Como é que está a sua vida espiritual? Está nutrido? Está bonito? Está gordinho? Fofinho? Fortinho? Cheio de vitamina. Tomando de manhã, de tarde, de noite. Até ginkgo e loba está tomando. Né? Está cuidando da sua saúde de uma forma perfeita. Graças a Deus por isso. Está andando. Está se exercitando. Mas e a vida espiritual? O que você está fazendo? Uma hora e meia de ginástica todo dia. Comendo ferro. E não tem cinco minutos de Bíblia no seu dia, irmão? Está aí um indício. Que você está em um processo degenerativo. Não em desenvolvimento. Sou contra não. Vá puxar ferro. Vá fazer exercício. Vá suar. Vá perder essa barriga de polenta. Vá. Vá. Saúde para a sua vida. Mas atente-se para a sua vida espiritual também. Porque não adianta morrer bonitinho, não. Vai adiantar nada, não. Quer uma vida estável? Quer uma casa estável? Agora, sirva ao Senhor. Mas sirva ao Senhor com comprometimento, com alegria. Viva uma vida com o Senhor. Te convido a ficar de pé. Eu preciso de oração. Quem mais precisa de oração, meus irmãos? Temos pedidos de oração aqui. Bastante. Pedidos que nos chegam através da internet. Vamos estar orando. Vamos estar orando por você. E eu quero te fazer um pedido. Ore. Por essas guerras que vêm acontecendo. Ore. Ore pela nação de Israel. Mas eu não quero a sua opinião disso. Eu só estou te pedindo para você orar. Nós não sabemos o que acontece, o que está acontecendo. E sabemos que a mídia é corrompida. Então o nosso, a nossa única arma sempre foi orar. E eu te convido a fazer essa oração. Pai querido e santo. O nosso louvor, a nossa adoração é a Ti, Senhor. Tributamos honra e glória ao Senhor. Senhor, reconhecemos o Teu poder. A Tua bondade que cantamos, ó Pai. As Tuas misericórdias. Que nós nos aproveitamos dela todos os dias. Muito obrigado, Pai. Pela vida da Tua igreja aqui representada. De cada família. De cada irmão que nos visita. De cada um que assiste. Vai assistir esse culto. Senhor, eu Te agradeço, Pai. E eu quero lhe pedir, Senhor. Abre os nossos olhos para vivermos. Para desenvolvermos. Para sermos como o que pregamos hoje. Como a luz da aurora. Para irmos brilhando, brilhando. Até o dia perfeito, Senhor. Senhor, da Tua vinda. Senhor, toca na vida dos Teus filhos aqui, nesta noite, Pai. Fala aos corações. Deus, muda as situações. Deus, no nome de Jesus. Promove um avivamento no nosso meio, Senhor. Sim, um avivamento genuíno. Sim, Deus, no nome de Jesus. Aquece os nossos corações. Faz-nos transbordar na Tua presença, Pai. Dá-nos uma casa estável. Uma família estável. E sabemos que só conseguimos isso em Ti. Jesus, Jesus, os pedidos de oração. Visita, Senhor. Enfermos, consola aqueles que estão passando por luta. Pelo luto. Senhor, a nação de Israel. Oramos. Oramos por aquela nação. Oramos por todos esses países e nações que estão em guerra. Senhor, Senhor, ajuda os Teus filhos. Deus, tantos ali que não sabem nem o que está acontecendo. Estão naqueles países. Deus, tenha misericórdia. Jesus, tenha misericórdia de nós. Leva-nos em paz aos nossos lares. Deus, prepara-nos, ó Deus, uma noite abençoada. Uma semana de vitória na Tua presença, ó Deus. Oramos crendo, Pai. Oramos e agradecido nós somos no poderoso nome de Jesus. Você pode comigo dizer amém? Amém. Com as mãos levantadas, que o grande e eterno amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Santo Espírito. Seja comigo, contigo, com todo o povo de Deus. Numa só voz, como família, possamos estar dizendo... Amém. Que Deus lhe abençoe, meu irmão. Amém.